Olá, seja bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê. Essa é a nossa terceira parte do nosso tigre barrigudinho. Vamos começar o ano fazendo esse tigre lindo de viver. Se você ainda não viu as outras partes, elas estão aqui no cantinho do card e também na descrição do vídeo, tá? Começa lá e depois você vem seguindo aqui comigo, tá? Se você já fez a primeira e a segunda parte, vamos lá para essa terceira parte, que está assim, imperdível. Eu vou usar esta caneta para fazer as listras do tigre, tá bom? Se você não conhece, eu expliquei bastante sobre ela no barrigudinho de Natal, o bonequinho de neve, tá bom? A gente usou uma dessa daqui mais fininha para fazer a sobrancelha. Dessa vez, nós vamos usar a brush, tá bom? Você pode comprar a lavulsa, como eu já falei lá no vídeo, mas se você não quiser fazer esse gasto, dá para fazer com giz pastel também, tá bom? Nesse caso, você vai usar um pincel bem fininho para fazer as listras. Olha só, essa daqui, ela tem essa ponta aqui, ó, tipo pincel. Por isso que é brush, tá vendo? Então, vamos lá, olha. Eu vou pegar aqui primeiro o rabo, que foi o último que a gente fez. E eu vou fazer listras assim, olha. Aqui já onde tem essa união aqui, ó. A lista, ela não precisa dar uma volta inteira no rabinho, tá? Vou fazendo assim, ó, as daqui, vou virando assim, tá? Tô fazendo aqui, assim, mais ou menos pulando a cada duas carreiras, ó. Vou virar aqui, seguir para o lado de cá, ó. Então, você vai fazendo assim aleatoriamente, na maneira que você achar melhor aí, que você gostar. E o efeito dessa caneta, nesse trabalho aqui, é muito legal, porque não parece, como ela fica meio manchadinha, parece que, na verdade, é pelo mesmo, né? Porque ela mancha entre uma carreira e outra. Eu venho fazendo assim, aí eu pulo duas carreiras, faço aqui. Aí, você vai fazendo como você quer, tá? Vou virar mais um pouquinho aqui, ó. E novamente. Tá? Então, você vai fazendo aí a sua manchinha, a sua lista aí, como você quiser, tá? Se quiser fazer ela mais juntinha também, não tem problema. Deixa eu virar para cá. Tá bom? Então, no momento, eu vou fechar aqui. Sujou aqui um pouco a minha mesa, onde eu estava apoiando. Vou limpar com álcool, tá? Ó, sai tudinho, tá? E vou deixar aqui reservado para secar. Então, nessa parte aqui, nós terminamos o rabinho, tá bom? Vamos agora, adiantando aqui, fazendo outras partes. Nós vamos pegar agora, olha, um pedaço de fio preto. Também é fio bela, tá? É bom que ele seja grossinho assim, na mesma proporção do fio que você fez. O trabalho todo do tigre até agora, tá? Nós vamos fazer agora os vincos das patas, marcar os dedos, tá bom? Então, aqui, olha, patinha superior, que é a da mão. Patinha superior aqui, que é a da mão. Eu vou, deixa eu ver aqui, foi aqui que eu fiz a troca de fios, tá? Então, eu vou deixar esse lado aqui para dentro. E eu vou começar por aqui, ó. Estou começando na carreira laranja, atravessando aqui a laranja também. A primeira que eu fiz após o branquinho, ó. Vou deixar um pedaço aqui, e aqui, eu aperto bem aqui, ó. Entro no mesmo lugar, saio ali. No mesmo também. E aqui, a gente puxa bem aqui, ó, tá? Entro aqui, opa, opa. Entro aqui, e vou sair um pouquinho mais para o lado, ó. Aí, o fio dá um nozinho aqui, que é para ajudar a gente, né? Vou colocar no mesmo lugar esse aqui, tá? Esse que a gente saiu do lado, a gente vem aqui na mesma altura do lado de cá. E vamos fazer o vinco desse dedo aqui, marcando aqui do lado, ó. Tá? Vamos entrar e sair aqui novamente. E a gente vem agora para o lado aqui, ó. Vamos vincar aqui novamente, marcando bem esse dedo aqui. E agora a gente entra aqui e volta aqui nesse primeiro que a gente fez, ó. Aqui a gente vai dar um nozinho. Esse rabichinho que eu deixei aqui foi bem pouquinho, né? Poderia ter deixado um pouco maior. Prontinho. Esse rabicho aqui já está pequeno, eu vou cortar. E vamos sumir com o fio lá para dentro, entrando aqui no mesmo espaço que nós já fomos. Muito bem. Agora vamos pegar novamente a caneta e vamos fazer uns risquinhos. Aqui a nossa patinha será presa nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer uns risquinhos aqui por cima, assim, ó. Também dá para bordar isso aqui, tá? Com linha preta, você vem fazendo aqui. Prontinho, tá? E agora, deixar aqui para secar. Nós vamos fazer agora, então, o vinco aqui do pé, tá bom? Aqui é a parte onde eu fiz a troca de cores. Também vou vir aqui na parte de baixo e pegar do lado de cá, ó. Embora o tigre seja um felino e se assemelhe bastante ao gato, né? Eu não vou fazer aquelas almofadinhas aqui, aquelas coisinhas redondinhas que a gente faz da patinha do gato, tá? Se você quiser, é só fazer. Entro com ela novamente aqui. Eu vou repetir a mesma coisa que nós já fizemos na patinha superior. Agora, entro aqui e saio aqui do lado. E agora, é só repetir isso para a outra patinha, tá? Na patinha inferior, eu não vou fazer as listas, tá? Ela vai ficar assim. Pega aqui minha bolinha de novo. Vai ficar assim, ó, nessa posição. Então, aqui seria as almofadinhas, se você quiser colocar, tá bom? Faz um círculo aí com os seis pontos e põe aqui, tá bom? Eu não vou fazer no meu, não, tá? Nós vamos também pintar agora a perninha dele, tá? É bom fazer isso aqui agora, antes da gente colocar lá no tigre, tá? Ó, vou pintar aqui. Eu estou fazendo a cada duas carreiras, tá? E não estou fazendo as listas todas do mesmo tamanho. Estou fazendo uma de tamanho diferente da outra, que é para ficar assim bem natural, tá bom? Então, agora, deixa secar aqui. É rapidinho que seca, tá bom? E repetir o mesmo para a outra perninha. Nós vamos agora trabalhar a orelhinha. Olha, coloque... Deixa eu pegar uma de cada vez, porque senão elas vão manchar, tá? Coloque ela aqui assim, ó, para baixo. Porque aqui é a base que será costurada na cabecinha, tá bom? E aqui, vamos sujar aqui em volta, ó. Com ele de lado, assim, tá? Você vai fazendo assim e vai sujando aqui, ó. Aqui e aqui. Tá bom? Deixa secar também aqui no cantinho. Bom, aqui nós temos a base superior e inferior já toda juntinha aqui, né? Eu não vou fazer listas na frente, porque aqui é a barriguinha dele, né? Que geralmente até é branca, né? Vou fazer aqui atrás algumas, tá? Aí, depois, quando a gente for colar a perna e tudo mais, se a gente ver a necessidade, a gente faz... Então, aqui, olha. Deixa eu ver. Aqui as costas. Deixa eu colocar bem aqui, assim, ó. Tá? Aqui a frente, tá? A gente vai trazer um pouquinho mais pra cá. Essas listas, ó. Tá vendo? Deixando o espaço da barriguinha dele aqui, sem nada. Vou fazer umas listas aqui, parando aqui no meio do caminho, ó. Depois, eu continuo fazendo elas lá pra trás. Aqui pra baixo, não tem mais necessidade de fazer, porque a bola vai ficar assim, né? Então, nem vai aparecer, tá? E aqui a gente faz a união delas. Prontinho. Vou sujar aqui um pouquinho mais, tá? Pra ficar mais marcado aqui. Aqui na parte superior, eu vou fazer alguns, tá? Então, essa bola que eu tô usando, é que tem dois pingentes, tá? Debaixo de cima. Tem umas que só tem um só, já usei aqui também com vocês, tá? Por isso, eu tô fazendo com ela já encaixada aqui, tá? Não vou fazer agora da parte superior, porque prefiro prender a cabeça primeiro, tá bom? Porque aí, eu já vou fazer no local certinho. Agora, a gente vai deixar de pintar um pouquinho, ó, até suja um pouquinho a mão, tá? Vai sujando e vai limpando aí a sua mão com álcool, que é pra não passar pras outras partes do bichinho, que você não quer que fique pintado, tá bom? Deixar isso aqui um pouquinho de lado. E a gente vai agora mais a montagem mesmo dele, antes de fazer algum outro acabamento final, tá legal? Bom, então, agora nós vamos à montagem mesmo do nosso tigre, tá? Tenho aqui a parte, a bola, né? Como vocês já viram, já com a parte superior e inferior já encaixada e montada aqui, tá? E a gente vai começar a fazer a montagem a partir de agora, tá? Eu vou colocar primeiro as perninhas dele, que é pra ele poder ficar mais certinho, né? Mais ficar paradinho enquanto eu tô montando. Vamos colocar primeiro, já ia colocar isso aqui ali, né? Nada disso. Bom, então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui é colar as patinhas, tá? Então, eu vou deixar aquela parte aonde eu iniciei o bordado, né? A modelagem do pezinho para o lado aonde eu vou fazer a colagem aqui. E lembrando que tem que ser os dedinhos pra cima e essa parte que eu fiz as listas também pra cima, tá? E não invertido assim, tá legal? Então, eu vou virar assim. Aqui eu vou colar e vou colar aqui. Só segurar um pouquinho. Mesma coisa com esse aqui. Ele ficou com uma coxa bonita assim, né? Cochão. Tigre bem forte. Gente, esse ano com tudo. Então, vamos lá. Agora, pego aqui, ó. E vou colocar ele aqui. Aqui eu fiz a barriga, não vamos esquecer, tá? E aqui a parte das costas. Então, vou prender aqui um alfinetinho. Pra poder posicionar e ver se tá tudo certinho aqui. Mais um alfinetinho do lado de cá, ó. Sapatona dele aqui assim, com essa coxa grande, vai dar bastante sustentação. Porque o rabinho não vai servir pra dar sustentação, tá? Ele tá torto aqui, ó. Tá mais de um lado pra cá, tem que acertar ele. Bom, pelo menos o rabo do meu. Na hora que eu colocar, você já vai entender o que eu estou falando, tá? Isso mesmo, tá? Então, agora, tirar aqui, ó. Passar a cola do lado de cá. Como eu falei pra você, a gente vai trabalhar com ele assim, tá? Uma machatadinha aí. Não gosto dessa pistola minha aqui. Preciso comprar outra. A gente faz muita força pra não sair quase nada. Ó, e segura aqui. Se for necessário, depois a gente põe mais cola aqui pela parte de baixo. Porque pela parte de cima já está bem colado. Bom, então, como você pode ver, pelo fato dele ter essa baita patona aqui, ele já tem... Já oferece uma sustentação maior à bola. Olha só. Ela já está firme, ó. Tá bem firme aqui, sem o uso do rabo pra apoiar, tá bom? Então, vamos lá. Vou tirar essa parte aqui. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Não estou fazendo nada de misterioso, não. Só fazendo o acabamento aqui com a cola mesmo. Tá? E eu prefiro passar a cola aqui, ó. Com ele virado aqui pra mim, pra frente, eu vou colocar ele aqui assim. Vou segurar aqui um pouquinho. Pronto. E agora, vou fixar focinho e tudo mais. Pode fixar o focinho também antes, tá bom? Não tem menor problema. O focinho também pode ser costurado, se você preferir, tá? Vou colocar aqui, bem no meio, aqui, ó. Olha que focinho bonito. O focinho ainda não acabou, não, tá bom? A gente ainda vai prender a outra parte ali. Ó. Minha amiga, espero que você esteja gostando de fazer comigo esse tigre barrigudinho. Eu achei que ele ficou assim com uma cara tão de mimosinho, que nem dá medo de um tigre desse. Então, vamos lá agora, a nossa quarta e última parte do nosso tigre barrigudinho. E deixar ele assim, super fofo. Tchau.